E aí, galera, beleza? Vamos aí para mais uma aula. Esse vídeo demorou um pouco para sair, mas saiu, tinha muita atividade na disciplina. Então, vamos lá, né? A gente tinha falado na última aula sobre conexidade, falamos algumas definições, deixamos vários exercícios e comentamos no final sobre o teorema de Menger. Eu fiz um errozinho no final da apresentação, vou comentar quando a gente vai falar dos slides, mas hoje a gente vai provar o teorema de Menger, tá? Então, vamos começar, né? Então, relembrando que, olha, isso é conexidade. Beleza, então a errada era o seguinte, eu falava que aquelas duas versões que eu tinha apresentado, eu falava que elas tinham uma versão forte e uma versão fraca. Só que não é bem isso, né? Eu me enganei um pouco, a ideia é falar hoje sobre as implicações, tá? Mas as duas versões são claramente equivalentes, né? A coisa das versões, as versões que eu chamei de fraca e a versão que era do livro disto e a que tinha chamado de forte era o livro do Boulos. Então, é só deixar isso claro, tá? Então, essas duas são claramente equivalentes e vocês ficam com exercícios até provar ou utilizando a outra, tá? Beleza, mas não vamos mais perder muito tempo nisso. Perfeito, então, pra gente provar o teorema de Menger, a gente precisa de algumas definições clássicas de grafos, mas que a gente não deu aqui, tá bom? Então, primeiro que é que é um corte de um grafo, imagina que eu tenho um x, né? Que é meu conjunto de vértices de um grafo, aqui eu estou chamando y, tá? E esse y, certamente, vai ter arestas ligando essas duas partes aqui. Certamente vai ter arestas aqui dentro e certamente vai ter arestas aqui fora, independente. Então, o corte é exatamente essas arestas vermelhas, tá? Hoje a gente vai usar bastante a definição de... Ah, e a gente chama de corte, tá? Então, seria o corte y, o y, dependendo da referência, você pode chamar o corte pelos vértices, e aí você sabe que são as arestas associadas que saem desse conjunto de vértices, ou entram, enfim. Ou pode ser também um conjunto de arestas, tá? Normalmente é mais comum falar de conjunto de arestas, beleza? Bom, então, pra gente, a gente vai trabalhar agora com digrafos. Lembrando que, em vez de arestas, a gente tem arcos, né? E esses arcos podem ir nas duas direções, mas a gente não tem loops, né? Então, a gente vai chamar o conjunto dos arcos que saem de x, fora dele, esse delta mais, tá? Então, imagina que esse cara aqui é o x, então, esses caras aqui são os arcos que estão saindo, então, esses caras aqui são exatamente o delta mais de x. E por que mais que é saindo? Como aqui você tem ordem, né? Então, você poderia pensar os entrando também. A gente vai falar só de sainho, tá? E observe que esse cara é um corte de x. Eu ainda posso ter caras entrando aqui, mas certamente esse cara aqui faz com que esse gráfico não seja mais corte muito conexo, tá? E por outra definição, agora, imagine que eu tenho o x aqui, que ele é um corte, e eu vou chamar ele de s e t separador, se o meu s tá aqui dentro e o t tá aqui fora. Isso quer dizer que certamente eu tenho um cara vindo pra cá. Beleza? Quando eu coloco a barrinha, quer dizer do lado de fora, né? O complementar. Então, a gente vai chamar s e t caminho exatamente o caminho entre o conjunto s e o conjunto t. Ou, o conjunto s e o conjunto t, não. O conjunto, o vértice s e o vértice t. Aqui eu fiz um desenho como sendo um digrafo, né? Então, o caminho tem que ter todo mundo no mesmo sentido, né? No sentido, se você consegue dar uma ordem de s para o vértice. Tá bom? E aí, por fim, a nossa última funçãozinha que a gente vai usar. A gente pega uma função, uma função qualquer. O que é que significa esse 2 elevado a x? É o conjunto das partes, tá bom? Então, isso aqui é o conjunto das partes de x. Então, é uma forma de escrever o conjunto das partes. Lembrando que aqui é o conjunto das partes, é o conjunto de todos os subconjuntos, tá? Beleza. Então, e aí eu tenho três casos especiais de funções. Pra gente, uma vai ser bastante importante, que é a função submodular, porque sub significa aqui, ó, que a união mais a interseção é menor ou igual do que dois conjuntos sóciosos. Isso vai ser importante pra gente, tá? E a modular é quando ele é igual. Essa mesma, eu botei só três pontinhos pra não ficar muito sujo, mas basicamente quando é igual e supermodular é quando é maior ou igual. Tá bom? Então, a gente vai usar fortemente o seguinte fato, que eu vou deixar pra vocês como exercício, que é exatamente que esse cara aqui, a cardinalidade dele, né, obviamente, porque a função f leva das partes para o número, então, uma forma de usar seria a cardinalidade, e o exercício é mostrar que essa função é submodular. Tá? E aí, como é que você faz isso? Você pega qualquer XI, XV, você mostra que se for interseção, for o disjunto é fácil, se for junta, você tem que fazer essa continha. Mas não é muito difícil, tá bom? Mas é importante que isso aqui a gente vai usar no teorema. Esse fato aqui. Saremos. E aí, o teorema de Menger, na verdade, a gente vai provar esse teorema 3, certo? Esse teorema 3, que ele implica no teorema de Menger. Eu botei terceira versão, mas isso não tem nada a ver com questões de padrão, nem nada, mas é só porque é a terceira versão que eu estou apresentando. Tá bom? E observe que aqui, essa versão ele fala de digrafos, e aqui ST caminhos, tá? beleza? Então, uma observação é que esse teorema 3, ele implica no teorema 4, né? Então, é só uma observação, existem várias versões equivalentes, no final eu vou colocar algumas, a gente já viu algumas atrás, e existem várias provas distintas, como eu também falei na aula passada, no livro do Bobos tem duas, no livro do DIST eu tenho mais duas ou três, não lembro exatamente, mas a quem a gente vai usar aqui é do Andrews Frank, que é um pesquisador bastante famoso, e ele vai usar a ideia de submodularidade. Tá bom? Beleza. Ah, e uma pergunta que você pode fazer, ah, mas por que existem várias provas do mesmo teorema? Aí basicamente, é pela, às vezes uma prova, a primeira prova não é a mais elegante, não estou dizendo que é o caso, mas aí é por gosto, né? Então, cada, as pessoas acham a prova muito complicada, às vezes fazem uma prova super simples, e, e acaba ficando mais famosa, isso é bastante comum. Tá? Beleza, então só para a gente mostrar, que esses dois teorema são equivalentes, o terceiro e o quarto. Então, basicamente o que você está querendo mostrar é, o que é que esse teorema 3 está falando? Ele está falando que, todo corte separador, ou seja, se eu tenho um S, e tenho um T, aqui, então o corte ST separador, vai ser exatamente um corte, que vai se separar S de T, ele vai, ele está dizendo, se esse corte tem mais do que K, elementos, K arcos, então você vai, vai ter, pelo menos, cacarinhas, de juntos aqui. Lembrando que, nessa, essa, se enunciar, a gente está falando de juntos, dos arcos. Beleza? Bom, e isso, se você parar para pensar, é um pouco óbvio, dado que todo cara desse, tem que, se separar, de um lado para o outro. Então, observe que aqui, ele fala sobre cortes, e aqui ele fala sobre, número mínimo de arcos, que destrói, os caminhos, né? Então, a ideia é basicamente essa, tá? Então, a prova é, se você tem K, a quantidade máxima de caminhos de juntos, nos arcos, então, certamente, você vai, pelo teorema 3, vai existir um corte, ST separador, que é menor do que K mais 1. porque, estritamente menor, né? Porque se fosse, se todos fossem menor ou igual, então, não seria K, a quantidade máxima, né? Seria K mais 1. Então, se você pega esse cara, esse X, esse X aqui, você, tá afirmando o seguinte, se esse cara, tem a quantidade de arcos saindo dele, é menor ou igual do que K, o menor, certamente menor do que K mais 1. Beleza. Então, se você remove todos esses caras, você desconecta ST, porque S, tá aqui dentro, e T, tá bem aqui, né? É um corte ST separador. Beleza. Se você remove esse cara. Se você remover K menos 1, não desconecta. Por quê? Vou botar aqui dentro. Porque, o que é que acontece? Você tem, essa quantidade, de caminhos de juntos nos arcos. ST e caminhos de juntos. Então, isso quer dizer que você tem um outro, você tem um caminho de juntos no arco, assim, né? Então, o que é que você está dizendo? Se você eliminar K menos 1, você ainda vai ter um cara aqui sobrando. Tá? Então, observe que, é, se a gente remover esse cara, a gente está removendo arcos, né? Então, como eles são arcos de juntos, então, ainda vou ter esse cara aqui, vindo por fora. Tá? Então, todo corte ST separador, passa por pelo menos K arcos. E é isso, meio que, é a ideia básica de, por que que 3 implica 4. Beleza. Então, agora a gente vai, de fato, para provar o teorema de Menger. E, a prova do teorema, a gente vai provar esse teorema 3. E, como a gente viu, eu implico o teorema 4. Né? Então, qual é a ideia que a gente vai usar? A gente vai provar a volta, tá bom? Então, lembrando que aqui é um se somente se. Então, a gente vai, qual é a, o que que a volta está dizendo? A gente está dizendo que todo corte, para todo corte, como um ST separador, esse corte tem pelo menos K arcos. Se isso acontecer, então existe pelo menos K ST caminhos de junto nos arcos. Tá? Então, essa é a volta. Beleza? A ilha é bem simples, né? Eu acho que, se você tem K ST caminhos de junto, então você tem, para todo corte englobar esses caras, você tem que ter pelo menos esse tamanho K, né? Essa quantidade K de arcos. Beleza? Então, a volta, a gente vai, nossa hipótese é que, para todo corte ST separador, a gente tem que ele é pelo menos K. E a gente vai provar por indução na quantidade de arcos. O que é que significa, nesse caso, a indução na quantidade de arcos? Observe que, o K não é a quantidade de arcos. Então, a gente não vai, às vezes você pensar, o K é o cara que está variando, então vou usar a indução de... Não, vou fazer o seguinte, se eu arranco um arco ou um conjunto de arcos, eu consigo usar a minha, meu teorema, dentro desse, para esse mesmo K. Tá? Então, beleza. Então, a prova de indução vai ser assim, e a gente vai ter algum, eu vou fazer, se vocês observarem, uma série de tópicos, eu vou discutindo esses tópicos, e aí é importante que você entenda cada passo desses. Beleza. E aí no final a gente vai usar a indução. Ótimo. Então, a primeira observação é que... Tá, acabou passando, mas observe isso aqui. Isso aqui, não faz sentido, tá? Essa... Por quê? Porque S mais X, esse é um conjunto de arcos que saem de X, para fora dele. Então, e K é um número, né? Então, isso aqui deveria ser isso aqui. Tá? Então, eu acredito que esse errozinho vai, vai permanecer em alguns momentos. Beleza, mas o que é que, então, então eu tenho um K, que já está fixo aí para mim, e eu estou dizendo que esse corte é justo, se a quantidade... E eu sei que é, todo K, esse separador, é pelo menos K. Então, eu estou dizendo que o ajuste é igual a K. Beleza. Então, a segunda observação, pela submodularidade, desse delta mais, já que saímos, é o seguinte, se X e Y são conjuntos separadores, ST separadores, então, pela submodularidade, a gente tem essa relação aqui, que basicamente só está invertida da definição que a gente deu. Tá? E como a gente sabe que esses caras aqui é maior ou igual a K, vai ser um corte ST separador, porque esse X... É... Vamos fazer assim. O X é um ST separador, então tem S aqui, T aqui, e o que eu estou dizendo é que o Y também é um ST separador, então, o meu Y, de alguma forma, tem que pegar S e S aqui. Tá? E... Então, a união deles, esse cara aqui, vai ser um corte ST separador, e a interseção deles também. Tá? Lembrando que X e Y aqui são... Eu estou definindo os vértices, mas você tem que pensar com umas arestas. Sai, quando eu falo de... De... Desse delta. Tá bom? Mas o fato é que esse conjunto de arestas, eles vão fazer parte desse corte ST separador. Então, esse cara é maior ou igual a K, maior ou igual a K, maior ou igual a K, maior ou igual a K. Então, por isso que ele fica maior ou igual a K, mais K. E a seguinte observação, se eles são justos, tá? Então, se eu tenho um... Novamente aqui. Se eles são justos, isso é mais uma questão numérica, porque eu sei que esse cara é maior ou igual a K, e esse cara é maior ou igual a K. Então, se esse cara aqui justo significa ser igual a K, então significa que esse primeiro cara aqui seria igual a K. Isso forçaria que é igual a K mais K. E como esses caras aqui são pelo menos K, eu meio que não posso ter um compensando o outro, né? Porque os dois são pelo menos K, então eles também seriam justos. Essa informação é bastante importante pra gente. tá? Então, a primeira suposição que a gente faz é a seguinte. Suponha que todo arco, ou seja, qualquer arco que eu pegue do... do meu... de gráfico, ele pertence a um corte justo. Por que que eu posso fazer isso? A primeira coisa é do carro da indução, sabe? Porque, observe o seguinte, se ele não faz parte de nenhum justo, então, quer dizer que todos os cortes que ele faz parte são da forma... eu vou botar um Z aqui, pra gente não confundir o X, são da forma maior ou igual a K mais 1. Tá? Então, se eu arrancar esse cara, eu só vou... ainda vou estar com a minha hipótese do... da volta maior ou igual a K. Tá? Então, eu meio que... eu vou influenciar em vários cortes, mas eu ainda vou ter a hipótese suficiente. Então, isso eu poderia usar a hipótese de indução, porque eu estou com quantidade menor de arcos, e... e a hipótese do meu teorema ainda vale, né? Que é essa hipótese aqui. Então, sairia por indução. Tá? Então, essa é a primeira hipótese importante pra gente. A segunda, né? Na verdade, a questão de submodularidade aqui também é importante. Tá bom, então, basta remover o arco e usar a hipótese de indução, que aí acabou o... o resultado. Tá, então, o que é que acontece? o seguinte caso. A gente tem esse... Agora, se eu ver, lembrando aqui, esse nosso X, ele é o K mais T, separador. Então, o que a gente está quer afirmar agora, é que existe um V, diferente de S, tal que... é... esse cara, esse VT, ou seja, esse cara aqui, existe. esse arco existe. E X é justo. Tá? Então, a gente tem três coisas. Existe o V, eu posso escolher, posso pegar um V, que isso acontece. Isso o quê? Ele tem um arco indo pra T, e X é justo. Então, são duas variáveis, né? O V e o X. Então, a pergunta é, será que todo o conjunto X, de S separador funciona? Funciona, porque senão, o que é que estaria me dizendo? Estaria dizendo que todo o arco de D, se eu estou dizendo que isso aqui não acontece em nenhuma condição, todos os arcos seriam de S para T. E aí, todo o corte seria cá, e aí, a gente conseguiria usar a hipostilização, e aí, na verdade, até acabou, né? Porque você teria vários caminhos saindo de S para T. Isso seria exatamente, como a ideia de arco, se precisaria arrancar. Tá? Então, isso acaba. Então, suponha que existe esse cara. Beleza. Então, esse cara quem? Esse V. Então, o meu X agora, esse X, é da seguinte história. Eu tenho um Szinho, eu tenho um V, eu tenho um T, tal, que isso aqui acontece. Então, dentro de qualquer, eu consigo essa construçãozinha. Beleza. Então, aí, você vai falar o seguinte, você vai pegar o S, vai construir um conjunto S, que é a interseção de todos esses caras X e Z. Então, desses caras quem? Esse conjunto aqui. Tá? Então, vai ser basicamente, meu X e Z vai ser o cara que vai ter o V, que vai ser o T, esse cara vai vir para o K, e aqui tem o S. Tá? Então, vai ser, e o X, o X, o X e Z é justo. Tá? Então, aqui é justo. Tá? Então, eu vou pegar o S como sendo a interseção de todas as escadas. E, o que é que eu posso concluir? Que o S é justo. Tá? Por dois motivos. primeiro que o S vai ser um cara ST separador, né? Porque eu sempre vou ter, dentro de todos os X, eu vou ter sempre o S. Então, esse K, sempre vai existir um S dentro desse meu S, eu vou dizer assim, um Szinho vai estar sempre dentro do S. E, então, ele vai ser um corte, e como eu tenho que ir para todo corte, vale isso aqui, então, ele sempre vai ser maior ou igual a K, e como todos os caras, todos os X e Zs são justos, então, eles têm tamanho K, então, esse S não pode ser maior ou igual a K. Não pode ser totalmente maior que K, tem que ser igual a K. Tá? Então, S é justo. Beleza? Ótimo. Bom, aí, a outra afirmação que eu quero, é mostrar que acontece a seguinte configuração. Eu tenho agora meu S aqui, eu tenho meu V para T aqui, e eu quero mostrar que existe um U, 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 aqui, eu quero mostrar que existe um U, com esse arco aqui. Tá, a primeira observação é o seguinte, o S, a gente já viu que tem pelo menos dois vértices, né? Foi como a gente, ou a prova já acabou, a gente está supondo que existe pelo menos dois vértices, em todos os casos. Então, beleza. E aí, a primeira observação é o seguinte, se isso não acontece, qual é a cara dos vértices dentro de U? Vou botar de verde aqui, das ligações para os outros vértices aqui. Seriam todas saindo de, de cá para cá, de ver para esses caras. Certo? Internamente do S, porque eu vou olhando tudo isso internamente desse conjunto S. Tá bom? É bom ter isso em mente, porque, então, o que eu quero mostrar é que existe esse U. E aí, se não existir, e aí a minha provinha aqui vai ser uma pequena observação por contradição, eu vou supor que não existe esse cara. Então, se não existe esse cara, o que é que acontece? o que é que acontece? Agora eu vou isolar o S aqui fora, ou o V aqui fora, e... aqui tem o T, esse V está aqui para o T. Então, o fato, como a gente viu aqui atrás, é o seguinte, se esse cara não existe, então o V liga para todo mundo, liga para dentro de todo mundo. Então, a minha construção seria assim. Tá? Então, e esse cara, esse S aqui, ele tem que ser maior do AK. Tá? E eu observo o seguinte, o V não se conecta com ninguém aqui dentro, recebendo, né? Porque senão... Então, existiria esse U aqui, né? Então, o que acontece, quando eu olho o corte sem ele, e o corte com ele, né? Quando eu adiciono ele aqui. O corte com ele, eu vou adicionar todos esses caras de S, que vão estar contando para fora aqui, já vão continuar contando novamente, porque eu não passei a ter nenhum cara que saísse desse S menos V para V, ou seja, se isso acontecesse, ou seja, se tivesse um cara daqui acontecendo para cá, aí realmente, de fato, eu poderia diminuir quando eu incluí esse cara aqui dentro, mas isso não acontece, né? Nosso imposto é que não acontece isso. Então, todos esses versos que já estavam saindo de S menos o... menos o V, eles vão continuar saindo, e eu vou adicionar esse cara aqui. Então, esse mais um vem exatamente dessa observação aqui. Então, e aí, eu teria que o S não é justo, o que é uma contradição com essa observação aqui. tá? Então, isso tudo a gente fez para a gente mostrar que existe essa configuração aí. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem, se a gente parar, pensar, a gente tem a seguinte configuração, eu vou misturar as cores, eu vou misturar as cores, eu vou misturar o preto. Isso, eu tenho, então, um V, eu tenho um U, dentro desse meu S, e tenho um T aqui, e esse V vem aqui pra cá. Beleza? Ah, e um vai pra V. Desculpa. Essa é a minha configuração. Então, é isso que eu estou afirmando aqui. E, e a quantidade de arco saindo de S é K. Beleza? Ótimo. Então, essa configuração vai ser importante porque o que a gente vai fazer agora pra aplicar a hipótese de redução é o seguinte, a gente vai eliminar esses arcos aqui, esses dois arcos, e vai adicionar esse arco daqui. Observe que quando eu faço isso, eu estou diminuindo nenhum quantidade de arco. Então, eu poderia, a princípio, usar minha hipótese de redução. Eu diminuí a quantidade de arco, então, vale a hipótese de redução, então, teoricamente, eu poderia usar minha hipótese de redução. Então, é exatamente essa configuração que vai acontecer. E a gente vai chamar esse novo grafo de D' tá? Essa observação desse D' só que, por que a gente não pode usar direto a hipótese de redução em D' tem que mostrar que a gente pode usar, né? Então, se, o que acontece aqui, a gente está dizendo que se a gente consegue nesse D' fazer essa construção, a gente vai ter, a gente vai usar a hipótese de redução e aí a gente vai ter a quantidade de câminhos separadores e, e aí, é só voltar esses dois, remover de novo esse azul e colocar esse classificado de vermelho e aí você vai observar que o caminho 1 vai permanecer disjunto e tudo, e o teorema está provado. Tá, então, a gente tem que mostrar que D' satisfaz a hipótese, né? E não é muito difícil, né? Dado que essa construção, a gente tem que analisar, então, só o fluxo desses, desses vértices aqui. Então, suponha que existe um X, suponha que uma contradição, que existe um X, tal que, aqui novamente, tal que é menor que K, né? Ou seja, quando você fez essa operação de D para D linha, apareceu o corte com menos do que K arcos. Tá bom? Beleza, então, a primeira observação é que como é que vai estar esses meus vértices aqui dentro desses caras. Então, eu vou ter aqui U, vou ter aqui, vou chamar de V, vou chamar de U, vou chamar de T. Tá, então, o que foi que eu mudei aqui? Né? Foi isso aqui, né? Eu botei tracejados que saíram, e, não, tracejado, o que entrou. Observe o seguinte, se esse cara, se esses dois caras não estão em X, ou seja, X, é um conjunto aqui, tá? Então, isso não muda a contagem, tá? Porque, o que me importa são os conjuntos, os caras que saem de X. então, meio que, esse X, isso não pode acontecer, né? Porque eu estou supondo essa coisa aqui de cima. Tá? Então, esses caras não podem estar fora de X. A segunda observação é, se, eu vou usar agora esse desenho aqui, que já está aqui, tá? Mas, se esse cara está em X, e o V não está em X. Observa que, o único arco que eu mudo é esse daqui, né? Ele deixa de existir aqui, e coloca esse outro arco aqui. Então, a quantidade de caras saindo de X, vai ser, é, reduzido em 1. Tá? Por quê? Reduzido em 1. Isso, porque o U vai estar em X, esse cara não vai estar. Então, esse cara aqui, eu vou deixar de contar, né? Porque, esse cara vai sair, e esse cara eu vou deixar, eu vou passar a contar. Então, tá errado isso aqui. aqui, Conta U para T. Ah, isso. Conta de U para T, e não conta U para ver que, inicialmente, contava. Então, desculpa, isso aqui não existe, esse mais um. Tá bom? Então, a quantidade de caras permanece o mesmo. Ou seja, então, se permanece o mesmo, a gente sabe que, antes, a gente tinha que, ela era maior e igual a K. O caso 2 não pode ser. O caso 3, é parecido, ele está supondo que, esses dois caras aqui, estão dentro de, de X. E a argumentação é a mesma. Aqui é o nosso X, esses caras aqui. então, eu vou trocar o VT pelo UT, né? Então, a quantidade vai permanecer a mesma. Beleza? E por último, resta apenas mostrar aqui o outro caso, né? Seria, esse cara está em X. Tá, para mostrar isso, a gente vai fazer a seguinte observação. a gente tem aqui K, né? Por esse cara aqui. Por essa nossa posição, o K é extremamente maior que esse cara. Observe que são os 4 únicos casos possíveis. A gente já mostrou que não pode ser os 3 anteriores. Então, só resta essa configuração aqui. Então, é maior, é extremamente maior para a nossa hipótese. Ele vai ser igual ao caso anterior, menos 1, porque eu observo aqui, esse arco, o VT, ele era contado e quando eu faço a modificação ele não passa a contar. E o UT, o U está fora de X, então ele não contribui com o corte, né? Então, ele vai ser igual a menos 1, vai perder esse arco aqui. E a gente sabe qual é o tamanho desse cara originalmente. A gente sabe que pelo menos é maior ou igual a K. Então, olha aqui só o que isso vai implicar o quê? Vai implicar que esse nosso cara aqui tem que ser igual a K. Tá bom? Beleza. E aí, isso aqui está com leve erro. Tá. Beleza. Então, o que é que a gente tem? a gente tem que o X é justo, né? Se ele é igual a K, ele é justo, o que é uma contradição. Tá? Por que é que é uma contradição? Porque eu estou dizendo que ele é extremamente menor. Beleza? Então, essa observaçãozinha aqui é importante pra gente. Beleza. que ele satisfaz a hipótese, né? Então, com isso, a gente prova o quê? A gente está provando que ele satisfaz a hipótese, né? Então, se ele satisfaz a hipótese, o resultado está provado. Beleza? Espero que tenha ficado claro. É o nosso primeiro resultado mais trabalhoso, né? Mas a ideia por trás é usar esse lance de submodularidade pra fazer esse... pra construir esse conjunto S justo. Essa ideia da submodularidade. A hipótese é pra você trabalhar com cortes justos. E aí, você vai construir esse conjunto S especial. E aí, você vai dizer como é que é a configuração desse S. que vai isso. E aí, você vai fazer essa modificação desse conjunto S envolvendo este 3S, o V, o U e o T. Então, você faz essa modificação, você diminui a quantidade de arcos, então, você pode usar a sua hipótese de redução. Só que aí, você tem que mostrar que você pode usar a hipótese de redução, né? Porque, pra usar a hipótese de redução, você tem que satisfazer a hipótese, né? Do teorema. E aí, a gente mostra que satisfaz a hipótese aqui nos quatro casos possíveis. E aí, a gente mostra isso que a gente pode usar a hipótese e assim a gente vai provar. Do teorema. Tá bom? Pessoal, eu não sei se ficou claro, eu tava vendo o vídeo depois, que a contradição não é nessa igualdade. Mas a contradição é que se X é justo, que é consequência dessa igualdade, então, o U tem que tá em X. E a gente tava supondo que o U não tava em X. Tá bom? Então, e ele é justo em D. Beleza? Então, esse justo em D aqui, faz com que esse vértice U tenha que tá aí dentro. Tá bom? Esse é só um comentário rápido. Eu achei que pode ter passado e ninguém tira o tag. Beleza? Beleza. E aí, eu vou deixar como exercício pra vocês. Tem na nota de aula que eu coloquei no sistema. Tem essas provas. Então, vocês tentem fazer, se eu conseguir, dê uma olhada. É uma prova bastante simples. Mas, basicamente, é mostrar que esse teorema aqui, já vou botar aqui, esse teorema 4, não tá chamando terceira versão, esse teorema 4, ele implica nos seguintes, que basicamente é uma reescrita daqueles que eu mostrei lá no começo. a versão do livro disto, implica a versão do livro disto, implica a versão do livro, essa versão, na verdade, eu quero que você mostre essa versão aqui, porque, pra lá chegar na 2, dá pra gente fazer internamente aqui, onde internamente eu tô dizendo que a partir de 1 você consegue provar a 2, mas, e essa outra versão aqui, o que é importante é que essas duas que tem tanto no disto quanto no bolo são versões de gráficos indirecionados e nas notas de aulas a gente tá usando as versões de gráficos. Nessa prova a gente tá usando a versão de gráficos direcionados. Então você tem que pensar como é que você transforma um no outro, certamente, não pode simplesmente aplicar uma coisa numa estrutura pra outra sem pensar como fazer essa transformação. Beleza? Então não deixe de fazer os exercícios, porque quando acumula fica muito complicado o disto tem duas provas do problema de Mange, na verdade uma ele só comenta e a segunda ele prova usando o contra-exemple mínimo, é bem legal essa segunda prova dessas provinhas, desculpa, o bolo, mas a primeira ele só comenta, a segunda ele prova usando o contra-exemple mínimo. A do disto são duas, são três, mas também ele prova essa versão em amarelo aqui. Tá bom? Essa versão aqui. Tá? Então, tentem fazer esse exercício de... Primeiro, tentem entender a prova como um todo, né, porque não é trivial essa prova, ela é cheia de detalhezinhos, primeira prova mais longa, então tenta entender a prova bem detalhada, sem entender que corte, eu tô falando dos arcos, às vezes dos versos, então você tem que entender como é que essas coisas estão se encaixando, e aí, depois disso, vocês tentam implicar os teoremas, essas equivalências que eu comentei, tentem provar essas coisas aqui, tentem fazer nessa ordem, tá? Certamente é mais fácil mostrar o da versão direcionada pra depois pensar na versão não direcionada. E por fim, se tiver tempo e... mas vale muito a pena, é você voltar lá com a referência básica do distrito do Bolo Basso e entender a prova, que é diferente, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês colocam no fórum, coloca no ambiente e a gente vai discutindo. São provas um pouco longas, tal que a gente viu até agora, mas vale muito a pena, tá bom? E... e aí, no próximo vídeo, a gente começa a falar de grafos planares, tá? Onde grafo planar nada mais é do que você imaginar a imersão de um grafo no plano e você quer trabalhar em cima disso, a gente vai ver com calma o que é que significa, tá bom? Então, por hoje é só, né, já estamos com 40 minutos de gravação, tentei fazer uma prova bem detalhada pra que todo mundo entendesse, beleza? Então é isso, valeu galera, vamos continuar esse trabalho e tchau! Tchau!